Oi, eu sou o Brighton. E eu sou o Weston. Na Ninja Kids TV, eu... Obrigado por nos ajudar a termos tantas visualizações assim. E também pelos muitos inscritos. Isso é incrível. Isso é demais. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Estávamos muito ocupados treinando para o nosso teste de faixa preta. Agora que acabou, podemos gastar mais tempo fazendo o próximo vídeo. Que será... Pufem os tambores, por favor. É hora de morfar. E vai ser o melhor e mais incrível que já viu. Esse teste de faixa preta significou muito para nós dois. Gostaríamos de compartilhar com vocês. Por quê? Foi incrível. Muito bom. Treinar no estúdio foi com toda certeza bem difícil. Mas... Valeu muito a pena. Passei por essa rotina pesada centenas de vezes. Foi duro. Sim. Trabalhando pesado. Treinando MMA e lutando. Foi isso que fizemos naquele dia. Nosso teste foi de... Três dias. Bem-vindos ao nosso teste de faixa preta. Ou para o segundo nível. E eu para o terceiro nível. Oh, aí está você. Fazendo a chave de braço. É do segundo nível. Vai. Muito bem. Legal. Isso é muito trabalho. Mas se você pensar no tempo e a energia para isso, vale muito a pena estar lá. E conseguir sua faixa preta. É... É... É incrível. É uma oportunidade incrível. Você aí. Eu o segurei assim, como... No MMA. Bater no joelho. Oh, oh, oh. Como... Oh. Esse é você. É. O André treinando técnicas de chute. Esse sou eu treinando técnicas de chute. Esse sou eu treinando técnicas de chute. Agora é você. Esse é o meu... Segundo combo. É... Chute giratório também. Boxe muay thai. Muay thai. Pá, pá, pá. Legal. Formas tradicionais. Dois e quatro. Quatro, quatro. A técnica que estou fazendo é chamada de forma da costa oeste. Onde o nosso mestre, ou o fundador da nossa associação, que foi criada nos anos 70, fez uma das primeiras formas com música. O que é muito legal. Luta com bastões. E... Luta com bastões. É, temos bastões. Não vamos terminar se você rir de tudo. São muitos tipos diferentes de luta com bastão. Nove no total. Com bastão duplo, bastão longo, bastão curto, abertura e bloqueio com bastão curto e um outro com bastão duplo. Meditando para o segundo teste, eu acho que era isso. E o Weston era o único meditando. Todo mundo estava olhando ao redor. Cara, o Elo é intenso. E o Daniel também. E agora o Weston, fazendo o olhar da morte. Esse aqui foi o melhor teste. Esses foram os melhores no teste. E temos o Elo, que é o Billy. Ah... O Daniel, que é o Skull. E o Weston, que é o Jason. E... Três de nós foram os melhores no teste. Então, isso foi incrível. E também, nós treinamos no kickboxing. Quebrar tábuas. Não pode esquecer de quebrar tábuas. Com as lutas livres, o grande mestre Ernie Reyes observa cada luta livre. E ele escolhe os melhores para que eles possam apresentar um show noturno. E o show noturno é o fim do teste, onde podemos nos divertir e apresentar um pouco do que fazemos. Isso foi quando descobrimos que temos que fazer nossas apresentações no show noturno. E eu fui o melhor no teste one off também. Esse é o nosso pássaro. Esse é o grande mestre Ernie Reyes. Ele é o fundador da nossa associação. Ele tem 70 anos e ainda está em ótima forma. E lidera toda essa associação. Ele também esteve em muitos filmes, como Surf Ninjas. E seu filho também... Ele estava em Tartarugas Ninjas. O primeiro. Ele era o Donatello. E no segundo Tartarugas Ninjas, ele era o Keno. Tem uma pessoa aqui que está pronta para lutar. Levante-se. Esse é o... Esse é o Weston Myler. Código de Honra. Código de Honra. Sem retirada. Sem rendição. Equipe Mundial de Artes Marciais da Costa Weston. Isso aí. Mãos para o alto. Estão animados? Nós estamos. Prontos para subir de nível? Estamos prontos para subir de nível. Nossa. Nossa. Incrível. Código de Honra. Código de Honra. Sem retirada. Sem desação. Equipe Mundial de Artes Marciais da Costa Weston. Nossa. Essa é a equipe de ação mundial do Ernie Reyes. Uma das equipes de demonstração mais famosas do mundo. E podemos nos apresentar com eles. Prepare-se para se surpreender. E somos nós fazendo uma rodada de saltos. Saltos. Agora o contrário. Em reverso. E saltos de novo. E depois para frente de novo. O grande mestre Ernie Reyes com 70 anos. Ele ainda está muito bem. Ele está dançando na frente de todo mundo. Danças sensuais. Não sei se eu consigo fazer isso na frente de todos. Ele joga. E ele marca. Ah. Oh. Esse sou eu. Foi bem legal. Eu treinei esse com pelo menos umas 200 vezes. Eu estava muito feliz por ter acertado essa parte e ter conseguido. Maddy foi uma das patrulheiras que participou de muitas ações de luta da Kim. Kim é a irmã mais nova do Jason nos vídeos do Power Rangers. E eles também são irmãos. Na vida real. Ele também. Adivinha. Somos irmãos também. Mas ele é um valentão. E um gatinho. Eu morri umas 6 vezes nos vídeos. Para vocês entenderem. Eu tremi muito naquele dia. Oh cara. Foi muito bom, Weston. Obrigado. O seu também. Obrigado. Foi uma rodada muito pesada de saltos. Sem dor, sem ganho. Grande abraço do Mestre Myler. Mestre Myler é o pai do Slash que me treinou desde que eu tinha 3 anos. E aqui estou hoje. Você tem o abdômen trincado? Sim senhor. Ele tem o abdômen trincado? Sim senhor. Deixa eu ver a sua barriga. Rápido cara. Tira. Rápido cara. Vai. Você tem 3 segundos. Tira a blusa agora. Cara sai fora. Sai. Sai fora. Sai daqui. E você deixou cair. Isso. Legal. Olha esse abdômen. Você faria isso? Oh cara. Faria isso. Tem vergonha? Aposto que o seu não será assim quando tiver 70 anos. Uau. 70 anos. Tenha o seu próprio abdômen trincado. Vocês entenderam? Sim. Tem um abdômen pra dentro. Sim. Espero ter um corpo assim quando tiver 70 anos. Boa sorte. Pra dentro. Não pra fora. Obrigado. Bate aqui, Estão. Bem rápido. Eles são mais rápidos do que eu? Acho que não. Não sei. Oh. Não. Não sei. Caiu no chão. É tipo assim. Estou morto. Bom. Você é o único que conseguiu ficar de pé. Na frente de todo mundo que tá aí atrás. Isso foi incrível. O meu pai ficou em segundo. Eu sou o vencedor. Sim. Isso foi estranho. Sim. Eu nunca fiz isso antes. Mas é legal. Sim. Pare de bocejar. Ok. Então o... Eu amei essa parte. Terminamos todo o condicionamento. Terminamos tudo. Estava pensando nas oportunidades que meus pais me deram. Meus objetivos e minhas realizações. Nós podemos dar... Flores! Sim. Mas eu queria ganhar flores também. Então... Pra nós! Aí o elo... Todos estão felizes. Por que deu a ela? Porque... Oh, cara! Seu doido! Foi quando fui beijado. Vamos continuar. Como foi o teste de faixa preta? Incrível! Qual foi sua parte favorita? Ah... Tudo! Oh, sim! Nós... Estávamos lutando. Vamos apenas dizer isso. Eu bati o meu osso. Foi engraçado. Espera até ver isso. E eu mal bati nele. Não sou assim tão mal. Ah, cara! Sim. Porque nós tivemos uma pequena discussão. Nós tivemos. Ele me deu um soquinho no estômago. E agora eu tenho que fazer cócegas nele em vez de socá-lo. Foi assim. Cara, eu preferia fazer cócegas nele porque... Eu mal dei um soco. Oh, cara! Eles só olharam eu sofrer de cócegas. Ele disse... Oh, olha lá! Então eu tive que fazer isso de novo. Não! Lá vou eu de novo. Não! Mas eu fiz porque eu sou legal. Esse foi... Alguns dos nossos testes de faixa preta. Obrigado por assistir. Tente aqui de TV. E aí E aí O U 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